Ah, que lindo, né? Mas que belezinha! Que lindo! Olha só, olha. E agora? Quanto a gente cozinha, olha só. Sabe como bater nele? Eu vou pesar muito. Como educar um cachorro, presta atenção. Eu tô mais linda na mamãe, eu tô mais linda. Olha o ciúme do porrão. Olha o ciúme do negro. Olha o ciúme do negro, olha o ciúme. Olha o fofinho, né? É, coisa mais linda. Olha que beijo, vai aparecer seu uniforme. Vem pra cá. Sede aí. Olha. Que beleza, presentinho grego. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é sexta-feira. Olha só o que nós estamos fazendo. Aqui ficava o computador, né? A nossa varanda fica o computador. Aí aqui fica o tapetinho do Nicky que ele faz xixi. E é onde eu coloco a roupa, né? Pra secar. Eu descobri que bate sol nesse canto aqui da varanda. Eu não costumo abrir, porque como a mesa do computador fica aqui, se eu abrir, pega no computador. Então, como a gente tirou a mesa do computador daqui, ontem à noite, eu descobri que aqui bate a maior parte do sol durante o dia. De manhãzinha é só ali naquele pedacinho. Olha o Nicky. Aí, hoje eu puxei, eu puxei aqui a cortina, pra pegar sol aqui na minha roupa, que eu acabei de estender. Agora tá batendo desse lado, tá vendo? Agora eu vou trazer a roupa pra cá. Ainda bate aqui, mas tá batendo um pouco menos agora. Mas de manhã cedinho, tava batendo todinho aqui. Se eu soubesse, eu tinha lavado essa roupa ontem à noite. Aí agora eu vou colocar naquele canto. É a única parte do apartamento que bate sol. Meu apartamento inteirinho não bate sol. Aí olha só como que ficou. Nós colocamos a mesa do computador aqui, por enquanto. O Léo adorou. Ele falou, nossa, ficou legal aqui. Eu não acho. Eu acho que não tem nada a ver. Aí a gente teve que colocar ali, né? A princípio, a mesinha do café. Porque a mesa do computador tá no lugar da mesinha do café. Porque amanhã o Léo... Bom dia, titias. Oi. Bom dia. Acabou de acordar, minha princesa. Aí amanhã o Léo vai trocar o piso. Vai trocar o piso, né? Aquele piso ali, como eu falei, né? Acho que no vídeo anterior. É muito ruim aquele piso ali pra colocar o tapetinho do Nicky, né? É muito ruim pra limpar e tudo mais. Então, a gente vai trocar aquele piso. O piso tá até aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá aqui no banheiro, tá vendo? É um piso cerâmico. Tá aqui do lado das minhas bagunças. Então, amanhã o Léo vai trocar. Oremos, né? Eu acho que vai dar certo. Meu marido, ele tem um dom maravilhoso de arrumar, consertar, reformar. Então, amanhã eu mostro pra vocês como que tá sendo. Eu tô sem internet. Tô sem internet porque naquele cantinho ali a internet não pega. Não tem o fio. Então, eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo. Provavelmente só sábado ou domingo. Vamos ver, né? Se eu postar antes é porque eu consegui dar um jeito. Então, tá ali. O saco de cimento tá onde? O saco de cimento tá ali atrás. Ai, tá uma bagunça, gente. Não reparem. Mas o piso tá aqui. Não tá dando pra ver. Depois eu mostro pra vocês, tá? Acabei de chegar em casa. Fui deixar a Alice na escola. Passar lá na minha mãe pra pegar umas carinhas que ela pegou pra mim no Violeta ontem. Eu vou mostrar tudo junto aqui as coisinhas que eu peguei hoje. Toda sexta-feira eu vou lá, né? Pego umas coisinhas pro final de semana, pra semana e tudo mais. Peguei a coca, né? Eu só tomo refrigerante sem açúcar e mesmo assim bem pouquinho por dia. Ai, essa aqui tem as figurinhas da copa, né? Que eu adoro. Ai, eu peguei. Peguei o Guaraná. Também sem açúcar. Peguei a Batata Palha dessa marca aqui. Eu gosto bastante do... Do... Como é que chama? Ai, aquele negocinho branco. Deu branco agora. Ai, esqueci. Quando eu lembrar eu falo. É... Aquela goma de... Tapioca. Dessa marca aqui. Eu gosto bastante. Ai, tinha a Batata Palha. Eu peguei. Tava cinco e pouco. Mesmo pra estudar umas chips bem menor. Ai, eu peguei. Ai, eu peguei pão. Peguei pão sovado, que eu adoro comer de manhã, no Violeta. É... Peguei um papel... Papel não, um guardanapo. Ia pegar papel toalha, eu não peguei, porque eu acho um absurdo pagar oito reais um pacotinho de papel toalha, sendo que no... No açaí eu pago dois. Dois reais é alguma coisa, então eu não peguei. Vou continuar assim. Semana que vem eu vou no açaí. Peguei Nescau, peguei essa embalagem econômica aqui. Eu adoro Nescau, né? Quer dizer, eu gosto de Nescau e Toddy. Pra mim, eu... Os dois são bons. Peguei o Tixam IP. Esse daqui não tava com preço bom. Tava, acho que quinze reais. Achei muito caro, mas eu peguei por causa da embalagem que eu queria, né? Pra depois colocar refio. Eu só tenho uma. Eu gosto de ter duas. Uma pra roupa clara, outra pra roupa escura. E eu adoro o Tixam IP. Acho muito cheiroso. Peguei um caso de perfume que faz tempo que eu não compro. Muito cheiroso. Claro que eu peguei a minha Carolina recheada de Nutella, né? Que eu amo. Peguei a mussarela que tava em promoção. Peguei meio quilo. Deu 18 reais. Tava 34,90 quilos. Peguei requeijão. Requeijão tá uma fortuna. 10 reais tava. Esse aqui tava, acho que 6 reais e pouco. Mais em conta. E nem é requeijão exatamente. Eu comprei pra provar, pra ver se é bom. E umas misturinhas pra ter aqui no freezer, né? Pro final de semana, pra ao longo da semana e tudo mais. Ponta de alcatra. Aqui tem frango. Filé, é peito de frango, né? Aqui tem coxão mole. Em bifes. E aqui tem linguiça de frango. Tá? Minha mãe pegou pra eu provar. Vamos ver se é boa. Então, essas foram as comprinhas. Ah! E peguei também Esse dinossaurinho aqui. Olha, que gracinha, gente. Eu fiquei apaixonada. Tinha esse, Triceratops. Acho que é assim que fala. E tinha o Velociraptor. Velociraptor. Não sei como é que fala também. Ah, eu achei esse mais bonitinho. Olha, um baby dinossauro. Da marca Bambola. Olha. Aí tinha esse. Ó, é esse aqui que eu peguei. E tinha esse também. Só que esse ele era muito cabeçudo. Ele nem parava em pé. De tão cabeçudo que ele era. Aí eu achei esse mais bonitinho. Não que esse não seja cabeçudo. Ele é também. Mas aqui ele tava mais. Esse daqui, ele tem essa, esse negocinho na cabeça, né? Que faz com que fique grandinho mesmo. Mas eu achei uma graça. E o Nicolas grudou nele. Eu não queria largar, né? Aí eu acabei pegando. Foi 52. 52 reais. Aí eu comprei pra ele. Ele é tão macio, olha. Todinho de vinil. Um vinil de ótima qualidade. Aí eu peguei pra ele. Adoro dinossauro. Aí eu peguei. Ele veio o caminho todo com ele no colo. E é isso. Olha aqui, gente. Meu marido, além de tudo, ele é pedreiro. Né? Fazendo serviços de pedreiro. Tá trocando piso. Olha só que legal que tá ficando o piso. Tá colando ali. Comprou o cimento, os espaçadores. Vai ficar bem legal. Esse piso aqui não escorrega não, né? Escorrega um pouquinho. É? Não, também não vai ficar molhado, né? É. Aí ele vai... Já tirou todo o piso ali, né? Aí agora ele vai... Colocar esse piso novo aqui. Depois pra cortar, o zelador vai ajudar a gente aqui, né? A cortar. Se ficar legal, ele vai fazer cozinha também. Não vai não? Se ficar legal, sim. Se ficar legal, vai. Mas vai, vai ficar legal sim. Com certeza que vai. Tá colando piso sobre piso, que aí dá menos trabalho, faz menos barulho, né? Isso aí. Depois eu mostro pronto como é que ficou. Gente, olha que coisa linda essas roupinhas que a Alice ganhou da priminha dela. Da Gabi. Que coisa mais linda. É uma mais linda que a outra. Eu amo as roupinhas dela, que ela herda. Eu amo, eu amo. A Nina, a mãe dela, ela tem um... Ela tem um gosto, assim, muito parecido com o meu. Então, ela compra roupas lindas. Quando vem essas roupinhas maravilhosas, nossa, mas não tem uma que eu olho e falo ai, essa eu não gostei. Eu amo todas. Olha que gracinha. Essa daqui é bem mocinha mesmo, né? A Alice amou. Ela amou todas, né? Na verdade. Essa aqui, ela ficou apaixonada. Olha que coisa linda. Essa daqui é uma camisolinha, né? Olha. Olha que graça. A Alice ficou doida. Eu tô doida pra ela usar, já. Vestido veio vários, olha. Ó. Esse aqui é tamanho 12. Olha que lindo. Legal que esses vestidinhos aqui, depois que cresce um pouquinho e ainda serve, vira bata, né? Fica lindo. Ó, uma camisetinha. Aí, aqui é uma... Uma blusinha preta, né? Uma blusinha não. Esqueci o nome. Como é que chama aqueles casaquinhos curtinhos? Deu branco agora. Esqueci. E... Aqui é uma blusa de moletom. Também é uma graça. Provavelmente ela não vai usar agora, né? Vai usar só no próximo frio. Se tiver servindo ainda, tomara que tenha. Esse daqui é outro vestidinho. Lindo também. Aqui é um shortinho. Que gracinho. Aqui é uma saia. Olha. Que linda a saia. Uma saia. A Alice amou também. Aqui é uma blusinha preta, básica. Eu amo camiseta preta. Amo. Pra criança eu acho que fica lindo. Aqui é um short saia. Olha que legal. Olha. Que gracinho. Shortinho saia. Esse aqui tá um pouquinho grande ainda. Esse aqui vai demorar pra ela usar. Aqui é outro vestidinho. Dois vestidinhos, olha. Esse daqui que eu achei maravilhoso. Olha, da Malve. Que gracinho. Esse aqui tá perfeito o tamanho. E esse daqui eu achei super diferente, olha. Parece que tá com um coletinho por cima, olha. Que gracinho. Olha, a pintura parece que é em relevo, né? Olha, lindo. Nossa, amei. Não sei se ela tá vendo esse vídeo, mas Nina, eu amei. Obrigada mesmo pelo carinho. Você é maravilhosa. Não tem nem o que falar. Obrigada mesmo pelo carinho. Olha a quantidade de roupa pra passar. Dá uma olhada. Agora são 8h15 da manhã. Em pleno domingo. Lá vou eu começar. Aproveitar enquanto ele tá quieto. No restante tá todo mundo dormindo. Já que eu não vou conseguir me dedicar ao que eu queria. Vamos passar roupa. Essas daqui são as mais urgentes. E aquela ali. Essas daqui mais ou menos. Então, aquelas pode ficar pra depois. Então, vamos lá. Consegui terminar toda a roupa que tava no cesto pra passar. Algumas aqui o Léo já guardou pra mim, né? Que eram as calças. As calças dele. E as camisetas, né? Agora tem mais um tanto ali que eu passei. E acabei. Agora o que eu preciso... O que eu preciso é zerar o meu cesto de roupa suja. Aqui está enorme. Olha só. E eu tô com um varal lotado de roupa pra secar também. Então, tem bastante serviço ainda pela frente. Aqui, ali em cima, tem umas bagunças que eu preciso guardar. E eu também tenho tapetes. Enfim. A roupa não tem fim, né? Já adiantei o picadinho de amanhã. Já tá aqui prontinho. Já fiz o... Já empanei os bifes aqui que a gente vai almoçar. Que eu vou fazer um filé parmejana. Ali tá a panela que eu fiz o picadinho. E aqui eu já fiz o arroz. Tô fazendo o frango. Que depois eu vou desfiar. Ali é o purezinho dele, né? De mandioquinha. E ali é a maçã. Que eu tô cozinhando pra amassar. Que ele não gosta da massa crua, né? Ele prefere ela cozida. Aí eu tô fazendo. Porque eu tinha algumas maçãs aqui. E é isso. Agora eu vou dar uma lavadinha na louça e organizar aqui a cozinha. Franguinho desfiado já tá pronto também. Então tá ali o picadinho. Frango desfiado. Agora eu só vou fritar o bife à milanesa.